Temos já um entrevistado na linha, o presidente da Veneração das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul, o senhor Vitor Augusto Coa. Presidente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, João Paulo, boa tarde, ouvintes da Rádio ABC, especialmente o programa Panorama. Tudo tranquilo, finalizando 2014 com chave de ouro. Trabalhando muito, presidente? Sempre trabalhando. Comerciante não tem sossego, né? Assim como os profissionais da imprensa. É verdade, é verdade. Presidente, empresários gaúchos buscando inovações e novidades em maior feira lojista do mundo, essa viagem a Nova York ocorrendo em janeiro. É verdade, nós estaremos mais uma vez participando do Big Show, né? Que, na verdade, é o maior evento do varejo mundial e onde áreas de pessoas de vários países se encontram ávidos por informações, especialmente analisando o comportamento do mercado americano, que você sabe muito bem que é a referência mundial no varejo, né? Conforme se comporta o mercado americano, as tendências se espalham por todo o mundo. E nesse Big Show, né? Que é a NRF, que é a National Retail Federation, que é uma federação do comércio de lá, de todo o país, organiza e já está na centésima quinta edição, se não me engano. Ela mostra, então, o que aconteceu no ano de 2014 nos Estados Unidos e também traz as tendências para 2015. E se tem aí a oportunidade, então, de escutar os maiores CEOs das maiores empresas, né? Esse ano nós vamos ter ainda a oportunidade de escutar o Oliver Bierhoff, que é o diretor-geral da seleção da Alemanha, para falar sobre organização, metodologia, sistemas, né? Nós temos aí também vários CEOs desses grandes varejistas hoje, como o Bill Simon, que é o ex-presidente e CEO da Walmart, que traz toda a experiência na gestão. Nós temos aí também CEOs, por exemplo, que são de empresas, aliás, de sistemas federais dos Estados Unidos, como o Sistema de Reserva Federal, que é o Ben Bernanke, que também nos falará das suas experiências, e das grandes empresas, como, por exemplo, o material de construção, o presidente Blake, que vai falar sobre o desempenho, então, de ferramentas, materiais de construção, né? Que ele é o presidente da Home Depot, uma das maiores empresas nesse segmento. E as experiências, então, deles são muito válidas para os brasileiros. Nós estamos levando aí 50 empresários do Rio Grande do Sul, e tudo que se ouve lá a gente pode aplicar aqui. Claro que não na velocidade que acontece nos Estados Unidos, mas a experiência se aplica aqui e se faz adequação para dentro das nossas diferenças, especialmente do Estado, que cada região tem as suas peculiaridades. Mas nós temos avançado muito nessa participação na NRF. O Big Show ocorre na segunda semana de janeiro, presidente. Isso. Nós temos o início, propriamente dito dela, no dia 11. No dia 11 começam as palestras, e no dia 12 inicia a grande feira, existe uma feira de tecnologia, onde são apresentados softwares, máquinas, leitores, processos de modernização, todos referentes ao varejo, ao comércio. É uma das maiores feiras do varejo que acontece em tecnologia. Sistemas de segurança, check-outs, terminais de atendimento, a loja do futuro, onde são mostradas várias tecnologias inovadoras e que facilitam o dia a dia do comerciante. Tem uma visita também em alguns pontos da cidade. Isso. Nós vamos visitar várias grandes empresas. As empresas de ponta dos Estados Unidos, nós conseguimos fazer uma articulação e eles nos receberão e mostrarão como funciona. Por exemplo, nós chamamos a B&H e que vende equipamentos eletrônicos. Então, a gente entra, vê todo o sistema de armazenagem, sistema de atendimento, a forma de como eles atendem o cliente. Ano passado, nós já fizemos essa visita com outros 50 empresários que foram e chamou muita atenção, João Paulo, uma situação. Eles não visam o lucro. Eles treinam os seus vendedores para atenderem a expectativa e o sonho dos seus clientes. Eles dizem abertamente e de forma muito transparente de que o lucro é um resultado desse atendimento qualificado. E só este aprendizado já, se nós aplicarmos no varejo do Rio Grande do Sul, certamente haverá uma mudança muito significativa. A B&H hoje tem uma única loja e o mundo todo compra deles equipamentos eletrônicos. Por exemplo, no segmento de fotografia, eles são referência. Quando você fala para um fotógrafo B&H, ele já sabe. Sabe o nome da pessoa que trata com ele. Eles têm vários idiomas que atendem o mundo todo. E assim são várias outras empresas que nós iremos visitar para ver o funcionamento do negócio e para buscar aprendizado. Bom, nós estamos conversando com o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticas do Rio Grande do Sul, o senhor Vitor Augusto Kó. Vitor Augusto Kó, FCDL aqui do Rio Grande do Sul. Tem essa questão dos empresários gaúchos que buscam inovações e novidades em maior feira lojista do mundo, que ocorre em Nova Iorque de 11 a 14 de janeiro. E o presidente Vitor Augusto Kó está falando conosco sobre como funciona a agenda, especialmente, e como é essa feira lá nos Estados Unidos. O senhor, acostumado já a dar bastante entrevista, acredito que já tem também a resposta e já deve ter enjoado da pergunta. Mas como é final de ano, eu tenho que perguntar, presidente. Como foi 2014 para o setor em emenda? A Copa impulsionou as vendas ou não? Na verdade, nós no balanço final, tanto do Sebrae como da SDL, nós falávamos e nomeamos o ano 2014 como um ano atípico. O ano atípico é porque aconteceu o evento da Copa do Mundo, que é a última vez que aconteceu, foi em 1950, duas vezes no Brasil, e o fato das eleições majoritárias. Só que nós chamamos ele de atípico porque toda a expectativa que nós tínhamos, referente a esses dois eventos especialmente, de incremento nas vendas, mas houve o contrário, aconteceu um recesso, um revés nas vendas, especialmente na época da Copa do Mundo, e afetou muito o comércio e o resultado do ano. Nós tivemos aí nos três meses um retrocesso de 26% nas vendas, e isso é muito significativo dentro do ano. E com as eleições majoritárias também, João Paulo, existe um número que comprova isso, que cada quatro anos, quando acontecem essas eleições para os cargos majoritários, presidente da República e governo do Estado, sempre há um incremento financeiro, de aporte financeiro, mais com foco no governo federal, onde o governo federal investe em obras, enfim, contrata empreiteiras, mão de obra, realiza obras que estavam trancadas há três anos, que não saíam, começam pelo menos nesse ano. Isso não aconteceu, não aconteceu porque houve uma situação, talvez de um descuido do nosso ministro da Fazenda, que agora entrega o cargo, o Mantega, e houve uma previsão errada, e os gastos foram feitos em cima de uma arrecadação, e os gastos foram muito maiores, nós tivemos esse déficit, e consequentemente o governo federal não investiu em obras. Isso tudo tirou dinheiro do mercado, João Paulo. E aí o que aconteceu? Imediatamente o reflexo é nas nossas lojas, no comércio. As pessoas seguram, as pessoas que antes investiriam também esperam para que haja um melhor momento para esse investimento, e o resultado então foi aquém daquele nosso previsto, que nós tínhamos uma previsão do incremento de 5,5% no ano de 2014 no varejo do Rio Grande do Sul. Mas embora todos esses acontecimentos, nós ainda vamos fechar o ano com um número de 2,5% de crescimento. E eu, no meu entendimento, João Paulo, acho muito bom. Presidente Vitor Kohl, muito obrigado pela entrevista, uma grande virada de ano para o senhor, um grande 2015. Tá bom, obrigado João Paulo, a você e todos os ouvintes. Um abraço. Agradeço novamente, presidente da FCDL do Rio Grande do Sul, Vitor Kohl, falando aqui na Rádio ABC 900. 3 horas e 9 minutos, 13 e 9. Vitor Kohl, falando aqui na Rádio ABC 900.